Há alguns dias, nós mostramos aqui a história da Ana Júlia, de 14 anos. A menina, há anos, sofre com um grau alto de miopia e tem uma grande dificuldade para enxergar. No Natal, ela fez um pedido especial, queria óculos de grau e presente, seria o presente dela, né? Para que ela pudesse voltar a enxergar. Agora ela fez a consulta e vai ganhar o tão sonhado óculos, os óculos ela vai ganhar aí, né? O médico que acompanhou o caso disse que o problema da Ana Júlia é hereditário, mas que pode ser amenizado com o acompanhamento profissional. Vamos ver o que diz o oftalmologista José Eduardo Simarro. A paciente tem uma anatomia dos olhos normais, a parte da frente, a parte de trás, a retina, tudo completamente normal. Agora um grau relativamente alto para quem nunca usou óculos, aproximadamente 5 graus de miopia. Isso realmente priva muito o paciente de ter qualidade de visão, principalmente para longe. É impossível que essa criança esteja acompanhando as suas atividades escolares com esse grau. Eu acredito que com o óculos ela vai enxergar bem melhor, vai ter uma melhor qualidade de vida, uma melhor qualidade de estudos. Eu vou revê-la agora em 6 meses, para que caso ocorra um aumento do grau, a gente já faça o ajuste desse óculos para que ela mantenha uma boa qualidade de visão, que ela consiga progredir nos seus exames, nas suas atividades acadêmicas, escolares. Muito obrigado ao médico, ao oftalmologista que atendeu essa menina aqui, depois que nós mostramos a história dela aqui. Ela que colocava o caderno bem em frente ao rosto mesmo, para conseguir enxergar, para conseguir ler. Ela que tinha muitos problemas aí. É o presente natal que ela queria e ela conseguiu aí essa ajuda. Que legal então, parabéns a tantas pessoas que estão aí estendendo as mãos e ajudando essa menina também. Música 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 Música